Centenas de sobreviventes do Tufon Ryan foram às ruas no centro da cidade de Tacloban, nas Filipinas, para saudar o ex-jogador inglês David Beckham. O astro é desconhecido por muitos cidadãos do país asiático, já que aqui o esporte mais popular é o basquete. Beckham passou mais de uma hora dentro de uma tenda do Unicef e cumprimentou dezenas de jovens sobreviventes da tragédia. O Tufon, um dos mais fortes que já atingiu a região, deixou cerca de 8 mil mortos e desaparecidos em toda a região central das Filipinas em novembro do ano passado. Ryan também deixou mais de 4 milhões de pessoas desabrigadas. Os ventos atingiram 171 cidades e chegaram a alcançar 315 quilômetros por hora.